Música Olá galera, tudo bem? A gente tá aqui perdido Sabe o que que é? A gente anda procurando a Dorothy por aí Vocês viram a Dorothy? Ih, olha quem tá ali É a Dorothy Meu amigo, o espantalho, leão e homem de lata Vão me ajudar a chegar à cidade de Esmeraldas E encontrar com o mágico de Oz E você, vem com a gente? Vem com a gente, vamos! Ele vem Música Eu adorei, achei ótimo, achei super lúdico, bem feito Adorei os figurinos Achei muito lindo, ela adorou também Ficou assustada com o leão um pouquinho Mas achou muito bom A gente achou muito legal Eu gostei mais da menina A gente achou ele muito engraçado e muito legal E fofinho É, muito bonitinho E medroso Ele era muito engraçado E aquele cachorrinho era muito fofo Ele era muito engraçado e muito engraçado 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 Ele era muito engraçado e muito engraçado